Já perto do final da partida, aquele quarto golo que dá vantagem confortável ao Agda, provavelmente só pela cabeça do Daniel é que passou que poderia fazer um golo dali. O que é que lhe passou por a cabeça naquele momento, quando pensou em ir o matar? Boa tarde, antes de mais quero dar os parabéns à minha equipa, aos meus colegas. Todos trabalharam para conseguir uma boa vitória, um de três pontos muito importantes na nossa luta, pela subida divisão. O golo foi um momento de inspiração da minha parte, acredito nas minhas capacidades, e pronto, fui feliz com o remato e estou muito contente pelo golo por ter ajudado a equipa. Tem alternado a titularidade com alguns jogos vindo do banco, como foi o caso deste. Espero agora, do que falta até ao final do campeonato, também ter mais algumas oportunidades e continuar pelo menos a participar em todas as partidas. Sim, faço o meu trabalho todos os dias nos treinos para poder ser a opção ao domingo. O Mises faz as suas escolhas, a equipa está bem, o que interessa é que a equipa ganhe. Isso é o mais importante. Como é que a gente vê a partida do próximo fim de semana contra a equipa do Oliveira do Arde, naquele que acaba por ser também um derby fora de portas? Um derby barradino que eu conheço, já joguei do outro lado, sei da mentalidade deles, portanto, o Agda. Sei que vai ser um jogo muito, muito, muito duro ao nível deste. Hoje jogamos contra a melhor equipa a nível de resultados da segunda volta. Para a semana vamos encontrar uma equipa também com muito potencial e vamos ter que estar outra vez no limite das nossas capacidades, no melhor das nossas capacidades, para trazermos os três pontos do Oliveira do Arde. Boa tarde. Como é que analisa a partida da sua equipa hoje, que até esteve a ganhar e depois acabou por permitir que o Agda virasse o resultado? Nós temos diferentes objetivos da equipa do Agda, como é óbvio. E nós tínhamos a intenção de vir cá para tentar fazer o melhor jogo possível e tentar criar dificuldades ao adversário. Criámos logo uma situação boa, que concretizámos, e no melhor período, na minha opinião, do Agda, fizemos o bolo. A partir daí, o jogo começou a ficar mais equilibrado, disputado muito a meio campo, sem grandes lances de perigo. No melhor período do Avanca, por sinal, cai dois golos do Agda, que consegue sair ao intervalo para ganhar. É óbvio que o Agda implementou um ritmo muito forte. Nós tentámos contrariar e também o fizemos. Tentámos sair algumas vezes para o ataque com alguma qualidade. E tivemos, na primeira parte, dois ou três lances que, com um bocadinho mais de discernimento e de concentração, podíamos ter feito algo mais. Na segunda parte, o jogo foi diferente. Nós já estivemos com mais qualidade na posse. Tivemos a tentar trocar mais a bola na nossa primeira fase e começámos a criar algum equilíbrio no jogo. Mas o terceiro golo do Agda deixa tudo a perder, pois a questão de fora de jogo que está do avançado do Agda, faz com que deixe as coisas todas a perder para a nossa equipe. Quem a viu a partida hoje reconheceu que o Avanca foi das equipas mais organizadas que passou aqui pelo Agda. Não percebemos, sim. Quem viu o jogo, através da transmissão da Prey TV, reconheceu que o Avanca foi das equipas mais organizadas hoje aqui no Estado Municipal na segunda volta. Qual foi o plano de jogo que trouxeram dessa partida? Não sei se fomos a mais. Não tenho visto os outros jogos. Aquilo que nos interessa é a forma como nós jogamos. Tentamos sempre tentar ter gente suficiente para contrariar. O Agda tem duas situações de jogo que não é fácil contrariar. Temos que admitir isso. A entrada do seu médio ofensivo nas costas dos nossos laterais é difícil de contrariar. Tentamos, por algumas formas, contrariar esse aspecto e com alguma qualidade na posse tentarmos chegar à baliza do adversário. Sim, a nossa base de jogo, em termos de organização, é essa. Nós temos a situação de que podemos e devemos ter a capacidade para sair para o ataque e fizemos algumas vezes. O resultado acho que é exagerado em termos de números. O quarto golo é um grande golo. Sai de uma situação muito boa. Mas que não percebo o porquê de antes nos pulsarmos. Não há razões para isso. Não houve, não houve, não percebo o porquê. Num campeonato em que apenas o primeiro lugar e os lugares de desprodução fazem alguma diferença e numa altura em que o Avanca já contrariou essas duas situações, já nem pode ser campeão nem descer a divisão, quais são os objetivos que tem até o final da época? Nós, num descer a divisão, não queremos ter surpresas no fim. Nós contamos com seis equipas a descer, por isso temos que estar do olho vivo até a final. No entanto, nós tentamos sempre o máximo de pontos. Nós tivemos uma primeira volta muito má. Não conseguíamos, apesar de termos até jogado e jogávamos algumas vezes com qualidade, não conseguimos os pontos que nos permitiam hoje estar lá em cima, que era esse o grande objetivo. Esta segunda volta, somos das equipas que tinha mais pontos. Éramos o melhor ataque da segunda volta. Estamos a crescer. Não perdendo aqui, não belisca em nada o nosso trabalho até agora, porque realmente o Águeda tem bons jogadores, tem boa qualidade. Portanto, não belisca em nada. Que análise é que faz a partir de hoje do Recreio? Boa tarde a todos. Penso que foi uma vitória justa da nossa equipa, porque desde o início quisemos ganhar. A equipa portou-se muito bem em termos ofensivos. Criámos inúmeras oportunidades. E os jogadores estão de parabéns pelo trabalho que realizaram. E uma vitória justa com uma boa equipa que defrontámos. O Avanka nesta segunda volta está a fazer um campeonato muito bom e valorizou muito a nossa vitória. O técnico do Avanka esteve aqui há pouco, referiu-se a alguns lances de arbitragem, nomeadamente a expulsão, que não engordou com ela. E ele levou que no terceiro gol do Águeda peça vão fora do jogo. Sente que a arbitragem condicionou alguma das partes. Não, penso que não. Acho que se ele analisa isso dessa maneira, eu penso que foi para as duas partes. Porque desde o início, e mais na primeira parte, houve lances em que nós fomos penalizados por cartões amarelos que na minha ideia não existiam. E condicionou esses mesmos jogadores. Penso que o árbitro acabou por realizar um trabalho aceitável, com um erro ou outro ali, mas nada de influente no resultado. Para a semana, o Águeda desloca-se a Oliveira do Bairro para defrontar a equipa da casa nesse térmico. O que é que a equipa técnica já tem preparado? Ou qual é que vai ser o trabalho durante a semana nesse sentido? Vai ser mais uma final, que nós temos agora até ao fim. O jogo de Oliveira do Bairro poderá ser um jogador... É de certeza absoluta. Já no meu tempo como jogador era, quando eu jogava cá, é sempre um derby onde as duas equipas vão querer ganhar o jogo e o Águeda não pode fugir a isso, porque neste momento é o Águeda que vai na frente e é o Águeda que quer subir. Por isso vamos trabalhar igual, como para todos os jogos, e vamos tentar trazer os três pontos ao Oliveira do Bairro. Ao longo da semana, soubemos que o Estado Municipal de Águeda irá ser o palco da final da Taça de Cicital, que irá ocupar o Águeda ao Beira-Mar. Como é que reagiram a essa decisão? Normal. Eu, por acaso, entendo um tom de brincadeira, vamos jogar a casa do Beira-Mar. Mas vai ser um jogo num campo bom, que a maior parte destes jogadores, se calhar destes, e do Beira-Mar, se calhar nunca lá jogaram. Um grande palco. E pronto, vamos falar nisso mais à frente, que o que importa agora é o Oliveira do Bairro.